E aí, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo, no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Olha, eu gravo este vídeo curtíssimo, rapidíssimo, para atender a várias indagações que eu tenho recebido de inscritos no canal. Todos querem saber. Professor, que história é essa? Que palavras são essas que eu ouço tanto nos telejornais, leio nos jornais impressos, ouço no rádio? Pandemia, epidemia, coronavírus. Pois é, a língua se renova a partir desses fenômenos. Quando entrou a internet, quando entrou a informática na nossa vida detidamente, gravemente, profundamente, nós ganhamos com não só a informática, mas ganhamos palavras novas que pertencem a essa atividade, a essa tecnologia. Quem passa a dirigir um automóvel, passa a conviver com outras palavras que são referentes à direção do automóvel. Direção, marcha, freio, ré, retrovisor. Essa doença que acomete pessoas ao redor do mundo desde dezembro de 2019, começando lá na cidade de Wuhan, na China, trouxe palavras que já existiam, mas que agora estão na boca do povo. Coronavírus, epidemia, pandemia, sobre essas que as pessoas querem que eu fale. Bom, muito bem, coronavírus é uma palavra formada de dois radicais latinos. Vírus, que é aquilo que entra no organismo e causa mal a ele. Vírus, vírus, do jeito que a gente conhece mesmo. E coronavírus, que quer dizer coroa, efetivamente coroa. Corona em latim é coroa. Essa passagem do latim para o galego, nessa passagem do latim para o galego português, e depois do galego português para o português, houve a perda desse N intervocálico postônico. Percebe isso? Esse, aí daí, de corona deu coroa no português. O espanhol manteve o N, corona. Outra palavra com o mesmo processo, com o mesmo metaplasmo, que é o processo de mudança da palavra de uma sincronia para outra, de uma época para outra. Nós temos luna no mesmo processo. Luna, no latim, deu em português lua, porque esse N caiu, caiu em desuso. Ficou apenas lua. Mas repare, quando nós nos referimos à lua, nós trazemos de volta esse N para a palavra derivada de lua, não é assim? Daí solo lunar, aquele sujeito que vive no mundo da lua é o lunático. Muito bem. Então, esse N intervocálico postônico, em geral, desaparece na passagem do latim para o galego português ou tardiamente do galego português para o português. Em algumas outras línguas latinas ou neolatinas, esse N foi preservado, eu dei o exemplo do espanhol. Outra palavra, como é que é? Epidemia. Epi é um radical grego, quer dizer acima, sobre. Por exemplo, epígrafe, aquilo que se escreve no alto da página numa publicação. Epíteto, aquilo que vem antes do texto, não é assim? E que, de alguma forma, dá pista sobre o que vai ser lido. Epi, sobre. Demia vem de demo, povo no grego, está em democracia. Epidemia, então, é aquilo que está sobre o povo, que paira sobre o povo, mas é localizado, é localizada a epidemia numa determinada região. Quando esta enfermidade, este surto virótico, viral, se espalha para todos os continentes, passa a ser chamado de pandemia, porque pano grego também quer dizer todo, tudo, o baile todo, geral. Então, pandemia é aquilo que acomete pessoas ao redor do mundo, em todos os continentes, como nós estamos vendo agora, nessa crise terrível de saúde, pelo qual o mundo passa. Aliás, eu quero aproveitar para dizer a você que, se você me ouvir ainda há tempo, eu sei que os vídeos que vão para o YouTube caducam, ficam lá por anos, como alguns que eu já gravei, desde 2019, 18, quando eu abri o canal. Mas se você está ouvindo agora, nesse período aqui, próximo de março de 2020, previna-se, atenda às recomendações do Ministério da Saúde para ficar em casa, caso você tenha recebido esse recesso do lugar em que você trabalha. Fique junto com os seus familiares, evite aglomerações, lave sempre as mãos, sempre as mãos, sempre antes de tocar ou depois de tocar em objetos de uso comum. Na hora de espirrar, use aqui o antebraço para aparar os seus perdigotos, para que eles não se espalhem por aí e não proliferem, levando o vírus a mais pessoas, ok? Só corra para o hospital caso você tenha sintomas graves, porque senão você pode estar infectado e vai acabar levando o vírus para outras pessoas mais frágeis, sobretudo os mais velhos, tá bom? Espero que tenha sido útil, um beijo para vocês, tirem suas dúvidas de letra, também é serviço social.